O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, continua com Covid-19 e não poderá voltar para o Brasil. Ele anunciou que um segundo teste deu positivo novamente para o coronavírus e continuará em quarentena em Nova Iorque. Ele integrou a comitiva do presidente Jair Bolsonaro na ONU, quando foi diagnosticado no dia 21 de setembro. Queiroga informou que está sem sintomas.